24 de agosto de 2017 O áudio não é grande coisa porque aqui é a pede da SEMU, teve um evento Estamos aqui para o evento que a Praça é CIVA Hoje é aniversário, o ano desse dia Já disponibilizamos pelo estado Nós estivemos por aqui e hoje estamos para comemorar, né Matheus? É isso aí Isso é correr livre, Matheus Mas a gente sabe, tem atividades Dá uma geral aqui, Matheus Vamos ficar aqui também A hora aqui Nosso litoral aqui Em direção ao Mucurip Um caçinho acima, ver se pega lá Aí descendo aqui As pontes, né? Que é, no caso, o Equipamento de Turismo Que é a ponte do Equipamento de Tália Que na verdade é a ponte dos ingleses, né? Tem a outra do outro lado, que não conheço a nada E era o... É o... Era onde os navios, né? Atacavam antigamente, né? Era o Poço da SEMU Antes do Mucuripo O que vocês podem ver Já está começando a aumentar aqui um pouco Porque daqui a pouco vem as autoridades, né? Precisam ver esse negócio do município do estado É isso aí É isso aí É isso aí pra todo mundo, ó É uma das diferenças É muito possível, né? Fortaleza Que é para ir acima, né? Que é para ir acima Feito no centro de Fortaleza O centro velho Fortaleza Muito bem Eu sou a minha grande cidade Pois é A nossa ponte, né? Aqui é o Matheus E é muito bom É muito agradável Essa ponte Feito no centro, né? E aqui Para gocho, né? Eu sei que a gente vive aí Dezessete Dezessete, sim Praia de Bracinho